Salve amiga, salve amigo ligado aqui no canal Amil por Hora com Rodrigo Matar Hoje é dia de recordação, é dia de TBT Toda quinta-feira nós trazemos um fato marcante da história da velocidade Seja em duas ou quatro rodas do Brasil e do exterior E nós estamos a menos de dez dias de uma das maiores competições do automobilismo Para muitos a maior, para mim pelo menos é Desculpa Jefferson Kern 24 horas de alemã que chegam à 90ª edição da sua história batendo a porta do centenário Ano que vem, na 91ª, 2023, 100 anos de história de um clássico do Endurance Mundial Inspirado no Tour de France e que inspirou filmes 24 horas de alemã de Lee H. Katzen, estrelado por Steve McQueen nos anos 1970 E Ford vs Ferrari A já lendária película de James Mangold que conta a história por trás da rivalidade criada entre o construtor do Oval Azul de Detroit e a marca do cavalinho rampante de Maranello Uma história que foi romanceada naquele filme, estrelada por Christian Bale e também por Matt Damon que fez Carol Shelby Christian Bale brilhante no papel do sidebite Ken Byers O que pode-se dizer de Ford vs Ferrari é que A história começa não em 66 propriamente quando acontece a primeira vitória da marca do Oval Com o Ford MK2 que depois daria origem ao GT40 Que já meio cansado venceu as edições de 68 e 69 A Ford foi alcunhada de matadora de Ferraris Por ter ganho 4 edições consecutivas em La Sarte E terminado com o poderio dos vermelhos A Ferrari vinha de inúmeras vitórias Desde os anos 1950 E estava em sequência ganhando E venceria a prova até 65 O que aconteceu é que Henry Ford II O herdeiro do fundador da companhia Henry Ford Teve a brilhante ideia de propor a Enzo Ferrari Adquirir o departamento de competições da marca italiana A Ford ofereceu 10 milhões de dólares O que era uma soma considerável Estamos falando de 1963 Há quase 60 anos portanto E um emissário, Lee Iacocca Que na época trabalhava para Henry Ford II Foi enviado para a Itália Para tentar negociar com o comendador Enzo Ferrari Chegou a minuta do acordo O comendador leu atentamente Ele estava de corpo presente à reunião Nessas reuniões ele não faltava E ele sublinhou As questões que ele não concordava Principalmente com o fato de que a Ford Pelo acordo Detinha o total controle do departamento de competição Inclusive o teto orçamentário A Ford determinaria quanto seria gasto ou não Com o motosport Lembrando que era uma época Em que Enzo Ferrari dava até mais ênfase Embora ganhasse eventualmente campeonatos de Fórmula 1 Como ganhou em 64 com o John Surtis Mas ele dava mais ênfase ao seu programa de esporte protótipos E a ganhar Alemã, a ganhar Monza, Targaflorio, Nuburgring E tantas lendárias corridas de endurance Que o comendador ficou fulo da vida Com a iniciativa da Ford De tentar impor O seu estilo Na negociação E ao sublinhar com tinta vermelha Tudo E despejar uma torrente de impropérios Durante a reunião Inclusive em dialeto Que ninguém da Ford entendeu Nem os tradutores Enzo Ferrari simplesmente disse não A negociação Agora O que está colocado errado no filme E é preciso ser dito É que a Fiat não adquire Tão imediatamente A Ferrari Isso só foi acontecer em 73 Quando a Ferrari já se debatia Numa crise financeira bastante grande E aí a família Aniel Coloca inclusive Luca de Montezemulo Para ser um executivo E comandar a marca italiana A Ferrari no caso Na Fórmula 1 A partir de 74 Mas não naquele momento Como o filme mostra Como Aniel Já dono da Ferrari Da Fiat Desculpem Já o presidente da Ferrari Aniel não se torna imediatamente O dono da Fiat Não é ali Após o fracasso da negociação Que a Fiat adquire a Ferrari Isso é errado Isso está errado É uma cronologia errada Do filme Ford vs Ferrari O que não empana O brilho Do filme O que não empana A velocimilhança Do Christian Bale O bom trabalho Do Matt Damon E também dos atores que fazem Leo Beebe Lia Cuca Enzo Ferrari Enfim A Katie Ronna Balfe Maravilhosa Que eu vi Recentemente No filme chamado Belfast Grande atriz Uma irlandesa Belíssima Enfim Sigamos E a Ford Com o não Rotundo Do comendador Enzo Ferrari Resolveu o que? Resolveu fazer O seu projeto E aí Henry Ford II Começa A trazer Uma plede De engenheiros John Weir É chamado É descartado O Alan Nam Por incrível que pareça Que faz o projeto P Da Ford Mas vem John Weir Vem Eric Brodley E aí Vocês veem No Ford GT Nas gerações De Ford GT Semelhanças Entre esse carro E o Lola T70 Semelhanças de estética Semelhanças de aerodinâmica Até da altura do carro Que era um protótipo Um GTP Bastante baixo E depois de dois anos Tentando sem sucesso Ganhar da Ferrari As 24 horas de Le Mans E outra Que Miles Não foi barrado Da Le Mans De 65 Ele sim Desenvolvia o carro Sim Trabalhava muito No desenvolvimento Do projeto Como mostra o filme Mas menos Menos Que Miles Correu as 24 horas De Le Mans De 65 E estava em meia-meia Na polêmica corrida Em que Henry Ford II E Leo Beebe Decidem que não é Que Miles E Danny Rumi Quem ganham É Bruce McClaren E Chris Eamon Por aquela polêmica Da história Dos 20 metros a mais Percorridos E que na verdade McClaren e Rumi Chegam McClaren e Eamon Chegam à frente De Rumi e Miles Por fotos Isso é verdade Isso foi mostrado Não houve empate Não podia haver empate Não podia os dois carros Cruzar a linha de chegada juntos Mentira Hoje pode Até porque Você tem Uma questão de Ah porque está uma volta À frente Aí você pode chegar Com um carro À frente do outro Mas naquela época Não Naquela época Não era permitido Pela regra Henry Ford Quis dar um showzinho Para a mídia Conseguiu Claro Todo Toda a repercussão Em torno daquela corrida E depois Quem mais Morre Testando O Ford J Logo após As 24 horas O Le Mans de 66 Mas o carro Estava num nível Tão alto Tão alto Que Mesmo Com todos os problemas Especialmente Dos freios Que chegavam A 800 graus E estouravam O Dan Gurney E o AJ Ford Conseguem uma vitória Categórica em 67 E essa talvez Seja a maior Das quatro vitórias Da Ford Sobre a Ferrari Porque a Ferrari Tinha a 330 Que é considerado Um dos mais belos Protótipos da história E todos os carros Praticamente da Ferrari Quebraram Os Ford também Porque Dan Gurney Imprimiu um ritmo Avassalador Naquela corrida E Ford Menos Mas leva o mérito Por fazer parte Da dupla E o mais legal Dessa vitória É o pódio Pelo retorno De mídia Que a Moë Chandon Ganhou Dali em diante Porque foi A primeira vitória Na história Do automobilismo Celebrada com o Champagne Antigamente Era só coroa de louro E no E acabou Não tinha Champagne E o Champagne É uma bebida De origem francesa Que fez a Moë Chandon Aproveitou pra fazer Merchando o seu produto Ha ha Dangane Estourou a garrafa A foto É um clássico Do automobilismo A foto É maravilhosa O registro fotográfico É maravilhoso E depois De a Ford Passar Quatro anos Fazendo o running Sozinha No investimento De 25 milhões De dólares Dez vezes De menos Do que a Audi Gastou Para ganhar Repetidas vezes Le Mans Nos anos 2000 Com seus protótipos A partir do R8 Sua geração De carros Campeões Em La Sarte O John Wire Com a John Wire Engineering Automotive Com toda a sua expertise De Aston Martin Que ele carregava Da Aston Martin Pega Os GT40 E vence 68 Com Pedro Rodrigues E Lucian Bianchi E vence em 69 Aí a Ferrari Já cansada Dá lugar A uma outra protagonista A Porsche É a Porsche Que é derrotada Em 69 Na lendária Última volta Em que o carro De Jack X E Jack Oliver Supera O Porsche De Gerard La Russie Hans Herrmann Que caminhava Para a vitória Mas O carro Já estava cansado Já estava obsoleto E John Wire Em 70 Já estava Do lado Da Porsche E o Ford GT40 Não foi visto Naquela edição Das 24 horas De Le Mans Onde O construtor De Weissach Vence Finalmente Com Dick Atwood E Hans Herrmann O protagonista Da derrota De 69 Torna-se Vitorioso Da edição De 1970 Mas aí está De fato James Mangold Fez um excelente filme A película É muito bem retratada A reprodução Dos carros É fantástica A verossimilhança Existe Principalmente Do Ken Miles Christian Bale É um ator excepcional É daquele que Me fez odiá-lo Em Shaft Que fez um Batman Que já foi cowboy E que foi Um Ken Miles Extraordinário Sidebite Onde quer que esteja Abençoa O trabalho De Christian Bale Mas A história Por trás Da rivalidade Ela foi contada De uma forma Romanciada E cabe a este canal Lembrar Que de fato Não foi bem Da forma Como foi mostrado Sim A Ford Começa o seu projeto Em 64 Não Enzo Ferrari Não vendeu A Ferrari Para a Fiat Logo após O fracasso Das negociações Ford vs Ferrari Ele continuou Com a sua companhia Independente Até 1973 A partir daí A Fiat Encampou a Ferrari Hoje a Ferrari Volta a caminhar Com as suas próprias pernas A Fiat Faz parte Do grupo Estelantes Que é um conglomerado Com diversas empresas A Ferrari Hoje tem capital Na bolsa Tem um presidente Estrangeiro Tem uma nova mentalidade E em 2023 Estará Sabe em onde? Pois é Nas 24 horas de Le Mans 50 anos Depois da última aparição A Ferrari Com o time oficial Gerido pela F Corse Volta a laçarte No ano do centenário E vocês souberam Aqui no canal Como foi A real história Da rivalidade Ford vs Ferrari Espero que tenham gostado Ativem o sininho Deem seu like E colaborem Participem do canal Inscrevam-se E também No clube de membros Com preços A partir de 2,99 Tá certo? Na próxima quinta-feira Eu prometo voltar Com mais uma outra história Das 24 horas de Le Mans Que será que eu vou trazer? Se preparem Porque vem coisa boa por aí Tchau, tchau Tchau